Um falso escritório de advocacia foi fechado lá em São Luís do Quitunde. Segundo a OAB, a advogada que trabalhava nesse escritório usava o registro da ordem de outra pessoa. Deixa eu chamar aqui o Alain Garcia, que vai nos contar sobre esse caso de exercício ilegal da profissão. Alain, como foi que descobriram, hein, o que essa mulher estava fazendo por aí? Boa noite, meu querido, você que chega agora com a gente aqui no Cidade. Oi, Beatriz, boa noite para você, boa noite também para quem está assistindo a gente nesta quinta-feira. Trânsito lento para a gente chegar aqui na OAB em Jacarecica, mas vamos aos fatos. A comissão de investigação da OAB daqui de Alagoas fez o trabalho que sempre tem feito para identificar essas irregularidades. E encontrou em São Luís do Quitunde falsos escritórios de advocacia. Em um deles, por exemplo, que existia, existia um número de registro que não batia com a inscrição junto à OAB. E também com o número de inscrição que estava lá no escritório, com o falso profissional. Informações que não se cruzavam e se tratava ainda mais de um profissional que não tinha também o registro. Também em um outro falso escritório, uma pessoa era a responsável, mas essa pessoa não era advogada. Uma mulher que se dizia a patroa dos advogados que dentro trabalhavam nesse outro escritório. No primeiro escritório que eu falei, a polícia chegou, toda a comissão da OAB estava acompanhada de policiais militares. Todos chegaram lá, se depararam com uma funcionária que foi levada até o CISP da região, onde prestou o depoimento. Esse falso escritório foi fechado, está interditado pela OAB. No outro, ninguém foi encontrado, mas já existe uma investigação por parte da Polícia Civil. O responsável pela subseção da OAB, lá em Porto Calvo, que corresponde por toda aquela região do litoral norte daqui de Alagoas, gravou um vídeo dando detalhes dessa fiscalização e também do que pode ser feito por nós para trazer essas denúncias diante dessas irregularidades. Vamos assistir. A partir desses fatos que estavam naquela denúncia, nós fomos até o local e verificamos que efetivamente havia de um estabelecimento comercial identificado como um escritório de advocacia. Mas a pessoa que dava nome àquela fachada não é advogada. Nós então recorremos às autoridades policiais, pedimos apoio da polícia militar, fomos até o endereço e lá encontramos uma série de documentos de pessoas que confiaram àquela falsa advogada o seu direito, o direito que desejam ou desejavam pleitear. Nós realizamos ali uma ação no sentido de interditar aquele local, de requerer à falsa advogada que procedesse o fechamento do escritório, a retirada da fachada com o nome advocacia, para que assim essa ilegalidade fosse sanada. O processo agora, a investigação agora vai seguir por intermédio da Polícia Civil, que já está investigando ali a prática do exercício ilegal da profissão. Então, a nossa atuação vem nesse sentido, de acompanhar. Nós temos recebido outras denúncias de outros escritórios também falsos e estamos atuando justamente para garantir que, daqui em diante, aqui na região norte, na área que está alcançada pela subseção de Portugal, quando as pessoas baterem a porta de um escritório de advocacia, estejam diante de um advogado de verdade e não de uma pessoa que se passa por advogado. O que nós recomendamos para as pessoas que desejam contratar um advogado é que, primeiro, se certifiquem de que se trata efetivamente de um advogado. Isso pode ser feito por meio do nome da pessoa, pelo número da OAB, que deve constar na fachada do escritório, no cartão de visitas. Enfim, é possível acessar um sistema que nós chamamos de Cadastro Nacional dos Advogados, do CNA e, por meio desse sistema, dá para consultar pelo número da OAB ou pelo nome se aquela pessoa é verdadeiramente um advogado. Isso é muito importante porque vai garantir que as pessoas se livrem desses golpistas que têm atuado na nossa região. Esse site que o advogado que corresponde, que é responsável pela subseção da OAB em Porto Calvo, mencionou, é esse daqui. Importante você anotar, deixar aí no papel, deixar aí no teu telefone. CNA.OAB.ORG.BR CNA.OAB.ORG.BR Lá você consegue ter acesso a todas as informações de que aquela pessoa está falando ser uma advogada. Tem um registro, seu advogado? Me dê-lhe, por favor, a numeração. Vou consultar aqui no site. Se tiver tudo ok, vai em frente, pode contratar, Beatriz. É importante a gente ter realmente, se aquele profissional que se apresenta como advogado, que é o caso de agora, realmente é um profissional. Para não dar aquele golpe, saber o que está fazendo, é importante ter essas informações.